Música Bom dia, confira agora os destaques desta sexta-feira, 17 de julho. Na noite de ontem, um rapaz de 26 anos empurrou a namorada de 15 anos do terceiro andar num prédio do condomínio Santos Dumont e Santa Maria. Em seguida, ele também pulou. Os dois foram socorridos e encaminhados para o hospital regional da cidade e não correm risco de morte. A 33ª Delegacia de Polícia registrou o caso e o jovem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. De acordo com testemunhos, o casal teria brigado pouco antes do ocorrido. Uma dupla de estelionatários foi presa ontem quando tentava comprar pacotes de viagem com documentos falsos. O Elbert Richard de Viana Marinho, de 31 anos, e Leandro Vieira Pérez, de 24, queriam viajar para a região Nordeste e apresentaram carteiras de identidade com o nome de outras pessoas em uma agência de turismo no centro de Brasília. Os dois já tinham passagens pela polícia e um era foragido. Ao consultar os documentos, a agência de turismo descobriu a pretensão de golpe. Os dois foram identificados pela Delegacia de Falsificação e Defraudação como estelionatários já conhecidos em Brasília. Na manhã de ontem, cerca de mil policiais e bombeiros militares lotaram o auditório da Câmara Legislativa. Os militares discutiram com o presidente do órgão, deputado Patrício, propostas para a reestruturação das carreiras e do reajuste salarial. Nos últimos dias, o Parlamento tem sido palco político de reivindicações dos setores ligados à segurança pública. Esses foram os destaques. Voltamos à tarde do Direto da Redação. Legenda Adriana Zanotto